Temos papo pessoal, vamos lá experimentar isto! Quer para ver toda a gente? Nós somos bonitos! Até desfiz a barba para ir há 3 dias! Era para um dia ruim estar assim! Vamos lá ver o que é que se faz! Arriba a barba para ir embora! Ao arriba... O arriba é caro! Ero a barba para ir embora! Elas irão do que a menina a mago de bala, Vamos lá dentro! Pronto! Pronto! Querido? Então, então, como é que está? Está bom? Está bom, não está bom, caralho? Valeu a pena? Os carros gostam de dar um pipe e se tem os dois assim, agressivo. E tens a caixa, agora aos cortes. Se eu meter em M, olha, vais ver. Vais ver o que ia para cima aos cortes. Antes não ias. Valeu a pena porque eu perdi aqui um euro. Não é que eu já me vou tomar café a tomar pala. Olha lá os cortes agora, queres ver? Outra, ó. Cortes, outra. Está a perceber? Ó, cortes, outra. Está a perceber? Pode andar a brincar à vontade. Cá tens uma caixa tipo automática, mas com a mesma sensação de uma manual quase. Olha, olha, vamos a reduzir, olha, o quarto, ela vai a reduzir já, ó. Vês? Rápida. Ó, olha agora a terceira, só. Vês? Ó. Vê? Vamos, por favor, caralho! Vê? 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 Certo, fumo? Mais um, não temos papo, amore